Fala, gente bonita! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Vamos aqui para a lista dos 35 melhores filmes da década! Sim, a década compreendida de 2011 até 2020, né? Segundo é aceita pela maioria dos veículos jornalísticos, pelos repórteres e tudo mais. Então por isso que eu trago essa lista apenas ao final de 2020. E eu vou trazer 35 filmes, eu não vou aprofundar em todos, é impossível. Vou fazer um overview, vou fazer um panorama aqui por essa lista e espero que vocês curtam. Lembrando, é uma lista pessoal, é a minha opinião desses últimos 10 anos da história do cinema. Esse vídeo eu indico que você veja para sentir como que eu quis montar essa lista como um todo, não necessariamente sendo pontual demais, ok? Então vamos lá, eu fiz aqui uma tela dividida, pronto. Temos para começar em 35º lugar John Wick, o filme de ação mais importante aí da década que influenciou tantos outros filmes de ação, principalmente ao colocar dublês no papel de diretor. Coisa que tinha acontecido há anos, sei lá, no cinema chinês, cinema japonês, cinema coreano também, e acontece agora também no ocidente e isso vem se repetindo. Recentemente tivemos o filme Resgate, esse ano de 2020, na Netflix, e assim tantos outros filmes surgirão. Elle, filme francês, que marca a volta aí do Paul Verhoeven na direção, Paul Verhoeven, Tropas Estelares, Robocop e tantos outros filmes, é um diretor importantíssimo que vem discutir aí, tem a questão do est... Tem a questão do a... Mas tem também um levante dessa mulher, né? Em vencer essa parada e enfrentar tudo que ela passou. Fora isso, para mim, tem, junto com Viola Davis, a melhor atriz da década, Viola Davis e a Isabelle Huppé... Viola Davis não está nesse filme, estou dizendo que a Isabelle Huppé, francesa, junto com a Viola Davis, são as duas melhores atrizes dessa década. Seguindo aqui, A Vida Secreta de Walter Meech, acho que é um filme muito impactante, é um filme que mostra aí comediantes, né? Mais uma vez aí, fazendo bons dramas. Aqui é a vez do Ben Stiller, talvez na década passada tivesse sido Jim Carrey, com Brilho Eternos de Lembranças, com Show de Truman, tantos outros filmes, né? Agora é a vez aqui do Ben Stiller, com A Vida Secreta de Walter Meech, acho que é um filme com uma trilha sonora maravilhosa, que marca ali também um cinema que, de certa forma, de uma época do cinema, que tinha... estava um pouco mais otimista, né? Um otimismo que, aos poucos, foi, inclusive, sumindo aí. Oito Odiados, porque temos que ter Quentin Tarantino na década, e o melhor filme da década, Quentin Tarantino, é Oito Odiados. Que Horas Ela Volta, o primeiro filme brasileiro que aparece aqui, vocês vão ver que o Que Horas Ela Volta, ele meio que vai trazer uma temática que acontece nesses dez anos, essa visão da empregada doméstica, né? Uma visão que acontece não só aqui no Brasil, a gente vai ver outro filme que essa visão se repete no México e também, mais na frente, se repete na Coreia. A gente vai ver todos esses filmes. E O Queroz Ela Volta é o primeiro desses filmes, né? Um dos filmes brasileiros, pra mim, mais importantes aí da década. O Sicário é tipo o John Wick pro neo-western. Primeiro que ele traz ali um dos melhores diretores, se não o melhor, que é o Denis Villeneuve, aqui, dos últimos dez anos, tá? Dessa nova geração. Depois ele fez Chegada e tantos outros filmes. O Sicário, ele traz o subgênero, o western, o resgate dos filmes de faroeste na roupagem de filmes mundanos, digamos assim, filmes comuns, de hoje em dia, modernos e tal. Então, é um filme muito bom, eu acredito, por conta disso, é um filme que não deixa o ritmo dele ser maior, ele conta a história no tempo que ele quer, no tempo que ele acha que é necessário que conte pra que a gente pense e tudo. Então, é um filme muito importante aí. Não lança o Denis Villeneuve, mas dá um pouco de cancha pra ele chegar junto aí nos próximos filmes que ele foi fazendo e hoje, né, culminando em ser o diretor de Duna e antes do Blade Runner em 2049. Vastidão da Noite, The Vest of Night, quem me conhece sabe por que que ele tá aqui, inclusive eu coloquei ele como o melhor filme de 2020, eu acho que esse filme, ele marca o streaming, né? São filmes, Vastidão da Noite, alguns outros filmes que podem aparecer, são filmes que eles ficariam, cara, completamente escondidos se não fosse essa nova tomada que é o streaming. E é algo que a gente vai discutir bastante em 2021 e eu acredito que na década como um todo, na década próxima como um todo, que é o streaming tomando ali um pouco do espaço do cinema tradicional. A Forma da Água, pra mim, Guilherme Del Toro, tem que estar representado nessa lista. Em seguida, Projeto Flórida, filme muito tocante, muito íntimo, com a atuação brilhante do William Dafoe. O diretor utiliza muitos não-atores aqui, como essas duas que estão sendo colocadas aí, e traz quase que uma denúncia ali. A gente, nós brasileiros, vamos pra Flórida, vamos pra Orlando ali, sempre a gente vê um lado, e aqui com esse filme a gente vê o outro lado completamente complexo, sabe? O que tá por trás ali daquele colorido inteiro, né? Fora isso, o diretor, ele havia dirigido antes um filme chamado Tangerine, todo em celular, e o Projeto Flórida utiliza celular em cenas específicas, mostrando um cinema mais de guerrilha. Então, o Projeto Flórida representa a guerrilha, enquanto que Forma da Água representa aqui o Guilherme Del Toro, nessa década mais do que isso, um filme de monstro, né? Um filme clássico de monstro, só que num drama, não num suspense, não num terror, lindos. A melhor comédia da década, dois caras legais, o humor físico aqui do Ryan Gosling, versus o humor mais sarcástico, de texto aqui, do Russell Crowe, e todas as cenas, elas não nos pedem pra rir, mas a gente acaba rindo. É um filme com ritmo maravilhoso, com a direção também maravilhosa, como o do Shane Black, como eu disse, melhor, comédia da década, apesar de ter outros filmes aqui que vai ter um pouco de comédia, mas esse é comédia pura, né? E a comédia também do Bad Cop e do Good Cop, eu gosto dessa dupla, tudo nesse filme funciona, tudo nesse filme funciona. Procure um erro e falharás. Aranha Vesso e Joker, os dois filmes de quadrinhos aparecendo em 25º e 24º, Aranha Vesso importantíssimo, eu acredito que até pras animações, porque resgate do 2D em papel de destaque, né? Ao ponto de ganhar Oscar, obviamente é um 2D diferente ali, com uma simulação de rotoscopia, uma parada dessa assim, entretanto, além de ser Homem-Aranha, que sempre é muito importante, todas as décadas, na década passada tivemos o Tommy Maguire, por exemplo, essa década que o Aranha Vesso é o melhor de Homem-Aranha que apareceu até agora. E inclusive tá fazendo a Marvel repensar Multiverse, essas coisas, né? Porque o Aranha Vesso inaugura esse tema aí. O Coringa, poxa, o que falar? É um filme que traz o vilão à frente, que discute muito o lance mental, doenças mentais, é um estudo de personagem, talvez um dos melhores estudos de personagem dos últimos anos, um filme que se referencia bastante ali em Martin Scorsese, né? E mostra que dá pra fazer filmes contidos, filmes autocontidos, sem precisar ficar sempre participando de universos maiores, essas coisas todas. Um filme maravilhoso, né? Intocável, esse filme francês, que traz aí uma temática que vai se repetir aqui, foi uma temática da década, mas esse filme meio que inaugura, fala sobre negritude, fala também sobre subserviência, riqueza, pobreza também. Então, filme francês aí, importantíssimo, teve até uma reafilmagem terrível aqui no ocidente, aqui pro... Não no ocidente, né? Nos Estados Unidos. Em seguida, Terra Selvagem, pra mim é o Step 2, é o nível 2 ali do Sicário, Terra Selvagem. Se o Sicário utiliza só a quentura, etc, Terra Selvagem vai no contrário, Nel Western, só que na neve, e utiliza a neve pra ajudar a contar a história. Fora isso, adianta um tema que é sobre os nativos americanos, né? Os índios, enfim, os nativos americanos. Discute terra, discute o papel da mulher, discute temas pesados, como, por exemplo, temos aí... Se eu falar, o vídeo é desmonetizado e tudo, mas, enfim, temos aí uma... questão de discurso e tal, é um filme importantíssimo, Terra Selvagem. O discurso final dele, sabe? Os dois sentados juntos, é maravilhoso. Seguindo Vingadores e Guerra Infinita, eu não preciso falar muito, né? O filme que a Marvel colocou o vilão como vencedor, cara. O Thanos, no caso, como vencedor e como protagonista, eu diria. Ele é tão bom o filme que sobe o sarrafo de uma maneira absurda e eu acho que não consegue o ultimato superá-lo. Então, o Guerra Infinita é um dos maiores marcos da história dos quadrinhos, um filme cujo drama é muito bem encaixado e é o fim de um grande projeto, merecia estar aqui nesse top 35 aí da década. Grande Hotel Budapeste, também é uma comédia, né? Mas só que é uma comédia envelopada em outros assuntos. E é o Wes Anderson aqui. O Wes Anderson não aparece tanto nesses últimos 10 anos, o que é uma pena, mas quando aparece, aparece muito bem. Em seguida, Pantera Negra, um filme que muita gente achou que ia falhar, achou que ia ser de nicho, achou que ia lacrar, não sei o quê, fez tudo isso e deu certo. É um filme ali que aparentemente iria pra comunidade negra, mas acabou ganhando o mundo. E o Pantera Negra revela o Chadwick Boseman que em seguida, anos depois, morre, né? Vem a falecer. Esse ano, né? Em 2020. É um filme que ele é bem maior do que o cinema. É por isso que ele tá aqui nessa lista. É um filme de super-herói que traz uma maturidade tão grande que pra mim é maior do que o próprio cinema. Baby Driver e a qualquer custo. Baby Driver, Edgar Wright aqui marcado nessa década. Infelizmente, temos o Kevin Spacey aqui que é bem controverso, ficou depois do filme, mas não por conta do filme. É um filme super-carismático com a montagem maravilhosa, utiliza bem o lance do racó, pega a trilha sonora, os efeitos sonoros e anexa com a montagem. Eu acho que esse filme vai acabar influenciando outros filmes, ainda tá por vir essa influência. alguns tentaram fazer, mas não acontento, mas Baby Driver eu acredito que seja um filme bem influente. Tem comédia, tem ação, tem aventura e tem aquele egocentrismo do bem ali da Edgar Wright, sabe, várias coisas que só ele sabe fazer porque é dele. É mais ou menos por aí. A qualquer custo, é outro, né, o Western. Só que ele discute um tema que os americanos curtem discutir, coloca em xeque o lance das armas, né, uma cidade toda armada e um roubo acontece, um levante contra os bancos, então teve lá a crise dos bancos dos Estados Unidos, eu acho que a qualquer custo, eu não sei se... A posição pode ser questionável, mas o fato é, ele deveria estar sim nesse Top 35, filme que inclusive apareceu lá no Oscar, com certo destaque, vai, com certo destaque. Seguindo Logan, né, mais um filme de herói, mais um filme, né, o Western, o Logan inclusive bebe direto de um filme chamado Shane, lá do Faroeste, do auge do Faroeste, em seguida temos o Roma, o Roma é o Que Horas Ela Volta Mexicano, ou o Que Horas Ela Volta é o Roma Brasileiro, independente aí, o Roma é o filme, o primeiro filme de streaming aí a concorrer a vários prêmios, talvez o primeiro filme de streaming não, mas um dos primeiros e o que chegou mais próximo de ganhar o grande prêmio, pena que ainda não aconteceu isso. Corra, Corra traz o Jordan Peele pra gente, né, um presentaço, um dos grandes diretores aí que apareceu nos últimos anos, mais precisamente nos últimos cinco anos, o Corra é um filme pequeno, do jeito que eu gosto, maravilhoso do jeito que eu gosto, um filme pequeno, um filme que é difícil definir o gênero, se é suspense, se é terror, se é comédia, se é ação, o que que ele é? Ele é, cara, uma grande discussão sobre negritude envelopada ali num sci-fi, olha só o tanto de coisa que ele consegue ser e vindo de um comediante que é o Jordan Peele que depois nos entregou o nós e vindo do YouTube, ou seja, marca aí um novo caminho, uma nova carreira, né, de cineastas aí, o Corra fez muito sucesso à época, mereceu mais sucesso ainda e está na lista. 007 Skyfall, melhor 007 pra mim de todos e por coincidência está nessa década, é um filme que ele homenageia todos os 007, é lindo, fotografia maravilhosa, Sam Mendes faz uma direção estupenda, é um filme clássico, é um filme elegante, é um filme que lembra os filmes de estúdio na época de ouro do cinema e mesmo assim tem muita modernidade, sabe, sabe lidar muito bem com as cores, com contraste, com penumbra, pra mim é o auge do 007, difícil, difícil ultrapassar isso aqui, acho bem difícil. Mad Max, pô, despeço comentários também, Charlize Theron, ela já fazia ação antes desses últimos 10 anos, mas nesses 10 anos junto com Atômica ali, Odgaard, recentemente aí, ela se firma como uma das grandes atrizes de ação, né, ela é tipo, o Keanu Reeves tá para a ação, como é que eu posso dizer, o Keanu Reeves tá para o cinema de ação no lado masculino, como a Charlize Theron tá pro cinema de ação no lado feminino. Então, Mad Max representa isso, a Furiosa inclusive toma o protagonismo aí do, aparentemente, do Max, o homem dessa vez ficou calado pra que a mulher falasse. Lindo. Fora, fora, que traz muitos signos pra cultura pop como um todo, né, o guitarristo, It's a Love of the Day, enfim, Morton Joe e tantos outros signos que estão, acredito, muito marcados aí na cultura pop. Bacurau, Bacurau, pra mim, o melhor filme brasileiro da década. A única coisa que eu falo sobre Bacurau é assistir o Bacurau hoje, porque o Obama já assistiu. Mas enfim, acho que o Bacurau é importantíssimo, se for Vá na Paz, eu não quero nem discutir, é maravilhoso, perfeito, centrado ali e mostra, sabe, o poder do museu, o poder de conhecer a própria história. Esse filme, não sei como é que ele não ganhou mais o mundo como ele deveria. O Iplash, se eu trouxe Denis Villeneuve, se eu trouxe outros atores como Jordan Pilton, que atores, diretores que surgiram aqui, obviamente eu tenho que trazer o filme de estreia do queridíssimo Damien Chazelle, também um dos melhores diretores da década. O Iplash, pra mim, ele mostra como que deve ser feito daqui pra frente um filme sobre música. É isso. Assim como o Eutônia, que poderia estar nessa lista dos 35, que me mostra como deve ser contado uma história de biografia no cinema, o Iplash, pra mim, ele vai falar sobre música, cara, fala com esse ritmo aqui, fala com essa pegada, fala mostrando esses detalhes, fala colocando a música como um conflito entre personagens e me entrega, então, dois estudos de personagens. É isso que é o Iplash. Em nono lugar, Moonlight, falando de estudo de personagem, é uma temática que teve ali na meiuca da década. O Moonlight, ele meio que vem fechar isso como mais um estudo de personagem aqui. Temos aqui um filme perfeitamente dividido entre três atos. Primeiro ato aqui representado pela cor azul, segundo ato pela cor rosa, terceiro ato pela cor roxa, e mostrando um homem em quase a sua totalidade, com seus defeitos, com seus acertos, tirando o negro daquele papel de coitadinho e etc. Não, 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 não. Ele é o cara que domina e tudo. Fora isso, o filme Ryan Coogler, também um dos grandes diretores da década, é um filme que, cara, ele começa com um plano de sequência maravilhoso, trazendo, sei lá, o que a Isabelle Uppé e a Viola Davis representaram ali para os últimos dez anos, o Mahesh Laale representou também, no lado masculino, acredito eu, junto com o Ryan Gosling. De certa forma, o Jeremy Henner, que aparece em vários filmes aqui de destaque, já foi o Terra Selvagem, Guerra Infinita, e a gente vai ver outro filme também, tá? E o Mahesh Laale é um ator, assim, que, pô, vai entregar muita coisa ainda, que bom, estou ansioso para os próximos filmes dele, ele veio com Moonlight depois, Green Book, filme que ganhou o Oscar, inclusive Moonlight. A Bruxa, poxa, a Bruxa é um resgate, né, do terror, o terror que ficou lá em Exorcista e passou por esse, essa meiuca terrível dos anos 90, que a gente não sabia se era terror, suspense ou horror, gore, thrash, sei lá o que é. A Bruxa, ele vem a organizar e influencia tantos outros filmes como Midsommar, Hereditário, né, e outros filmes que surgiram ali pegando finalmente o terror psicológico, fazendo a gente pensar, fazendo a gente ficar maluco e não necessariamente utilizando sustos. Que lindo, né? O Drive, bom, o Drive, esse filme, eu tenho um carinho absurdo, pra mim, nem todo filme precisa ser gigante pra ser, de fato, enorme. Desculpa o trocadilho, mas o Drive, cara, o Drive, ele traz esse neon noir que é muito bem apresentado também no Blade Runner, tanto no Blade Runner 2049 quanto no clássico, mas só que ele traz pra um roupagem que não faz parte de uma ficção científica, eu acho que isso é inovador, o Ryan Gosling. Segundo filme dele aqui já, com atuações completamente diferentes, aqui o Homem Calado, aqui o Taxi Driver da Década, junto com o Coringa, aqui, só que dessa vez um homem que, apesar de ter seus desvios psicológicos, mentais, ele faz as paradas e ele é consciente, ele sabe por que que ele tá fazendo aquilo ali. Então, o Drive é um dos grandes filmes com certeza em sétimo lugar aí. Gravidade, outro filme pequeno, e Ex Machina, de certa forma, também pequeno, filmes autocontidos, mas extremamente impactantes. Vamos lá, em quinto lugar, o Ex Machina, ele discute o Levante das Máquinas de uma maneira super cabeça, super inteligente, trazendo dois grandes atores da década, Don Raul Gleeson e o Oscar Isaac, né, que ambos, inclusive, foram pra Star Wars e a lista vincando é que a carreira não deslanchou, mas tá por ali. Então, o Ex Machina, pra mim, é o filme um dos mais cerebrais aí da década, filme encalcado ali nos diálogos, pouquíssima ação, faz a gente pensar, faz a gente, inclusive, pensar esse nosso mundo aqui, tudo que tá acontecendo, e aí, será que não tem umas inteligências artificiais aqui? Fora isso, influenciou bastante alguns seriados e alguns outros filmes, um dos seriados que eu destaco é o Westworld, né, que bebe aí bastante do Ex Machina. Gravidade, bom, esse plano resolve tudo. Alfonso Cuarón, grandes diretores também, o segundo filme dele aqui, o outro foi Roma, o Alfonso Cuarón traz aí a história dessa mulher que renasce, basicamente é isso, que precisou sair da Terra pra renascer. Então, Gravidade tem um hora e trinta, de novo, demonstrando que não precisa, cara, dessas duas, três, quatro, cinco mil horas de filme. Tá aí, perfeito, fechadinho, redondinho, mereceu os prêmios que ganhou. O Abutre é um filme que, pra mim, já é colocado como um filme importantíssimo, da década importantíssimo, já é discutido nas faculdades de cinema, já é discutido nas faculdades de jornalismo, né, não tem como ir pra carreira de repórter, acredito eu, sem assistir o Abutre. Fora isso, ele adianta um tema que foi discutido muito depois dele, não, por conta dele, mas ele teve essa percepção de mundo e adiantou esse tema que é fake news. Não diretamente como fake news, mas pegando o que era as fake news ali dos anos 90 e trazendo aqui a tona, né, contando como nos dias de hoje. Então, se nós tivemos vários documentários, depois são fake news como privacidade hackeada, por exemplo, o Abutre, ele chega de maneira acachapante, mostrando o jornalismo chulo, o jornalismo que constrói o fato, né, um jornalismo que acha que o acontecimento é muito maior do que a realidade em si. Então, filme indispensável. Parasita. Bom, é o filme que ganhou o Oscar e ele é coreano. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, é um filme completo, a gente não sabe qual é o gênero do Parasita, eu acho que o cinema coreano, inclusive, vai ter uma influência muito forte na próxima década, tanto o cinema coreano vindo de fato, mas também como o cinema coreano vindo influenciar diretamente. E isso é muito bom, porque é um novo modo de fazer cinema, de entender cinema, de respirar cinema, de ter cinema como um todo, tá? Então, o Parasita representa, eu acredito, que um novo, novo cinema. Aí, pra próxima década, nós teremos mais parasitas. E espero que assim seja. Uma das melhores ficções científicas, não é a melhor por conta da primeira colocação, mas é o Her, de novo, o filme que antecipa vários assuntos, inteligência artificial, e isso que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, na pandemia. Olha só como o filme antecipou solidão, instabilidade mental, uma paixão por inteligência artificial. A gente consegue agora falar com Alexa, a gente consegue falar com o Google, a gente fala com os nossos assistentes pessoais. É um filme que, eu acho que ele influencia não só o cinema, mas ele influencia a sociedade. Todos os filmes fazem isso, né? De certa forma, mas esse vai ser um daqueles que, daqui a uns 20 anos, a gente vai dizer, olha só como antecipor um monte de coisa. Spike Jonze aí, fora isso, entrega ainda o filme um drama. É um sci-fi junto com drama, com assuntos extremamente complexos, mas é um drama. Pra mim, essa é a temática, sabe? O cinema, pra mim, hoje, tem que ser isso, jogar fora o gênero comum e misturar esses gêneros sem saber qual desses domina. Pra mim, é por aí. Por último lugar, a chegada, né? Eu não preciso dizer a importância desse filme ao Jeremy Renner, mais uma vez aí. Eu não preciso dizer, nem a importância desse filme, cara. Esse filme, a única dó que eu tenho é de, na época, não ter dado aquele 10 acachapante. Foi uma vacilada absurda. Eu dei 9,5, se eu não me engano, e pra mim era um 10. É um filme que cresce a cada vez que você olha, a cada vez que você assiste. É um filme que fala sobre ciência, que coloca ciência em contrapartida ali com os militares, querendo resolver as paradas na marra. Mostra que a gente precisa de comunicação pra resolver as paradas do mundo. Olha de novo o que aconteceu esse ano. Se a gente se comunicasse melhor, será que a gente não teria vacina mais rápido? Será que a gente teria outras coisas mais rápido? Então, A Chegada, ele antecipa tantos, tantos, tantos assuntos. É um filme tão completo ali, tão magnânimo, sabe? Fora isso, de novo, um drama, ficção científica, tudo isso que já estamos acostumados. É um filme de extraterrestre, sem tratar extraterrestre de maneira piega, sabe? E Denis Villeneuve, né, se colocando aí como, pra mim, o melhor filme da década, da chegada. E o Denis Villeneuve se colocando também, pra mim, como o melhor diretor da década. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de novo. Lista é lista, é uma parada pessoal. Faz a sua aqui nos comentários. Show? Me diz aí o que é que vocês acharam da minha lista. Vamos ser... Vamos ser carinhosos. Vamos buscar ser o máximo carinhosos possível. Pode ser? É muito difícil compor uma lista dessa. Muito difícil. Muita coisa ficou de fora. Eu tenho, obviamente, um recorte ali, né, do cinema que eu curto acompanhar aqui no canal. Então, tantos e vários filmes ficaram de fora toda lista. Não é sobre os filmes que entraram, é sobre os filmes que não entraram. Então, assim como todas as listas, essa também sofre do mesmo problema. Mas é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Forte abraço em todos. Se a gente não se vir ainda, feliz ano novo, tá bom? E que vocês tenham um 2021 maravilhoso e um próximo, uma próxima década aí que inicia agora também maravilhosa. Qual será a temática dessa década? Não saberemos. Mas espero que seja pelo menos uma temática boa e que tenhamos tantos filmes tão bons quanto os que tivemos aí nessa década. É isso, gente. Forte abraço em todos. Até a próxima oportunidade. E tchau. E aí